Bom dia, estava à vontade de carro, aí os caras chegaram com os infláveis e vão entregar para se montar na driveway, a minha mãe só vai conseguir pegar um dos dois por causa da chuva, que o outro não pode molhar, e o que me chamou a atenção é que é só molecada né, olha só, um business de molecada, sei lá, comprar alguns infláveis que começaram a empresa, pode ser né? Eu vou na farmácia, meu dedo deu uma preteada bonita de roxo, não sei bastante nos stories, se não segue lá, rouba canestral, então eu vou na farmácia comprar um bagulho que tem para vender que imobiliza o dedo né, para não ficar mexendo ele, mesmo se tiver quebrado o dedo, eu tenho que deixar ele imóvel né, caraca, ontem eles foram longe, aí de manhã apareceu um bagulho quebrado, um dos toldos quebrados, A minha irmã que foi a vizinha, porque não aguentava a bagunça né, não queria bagunçar mais hoje de novo, a gente estava tentando dormir ontem, era umas 11 e pouco da noite, e o Livre também ia dar uma reclamada, aí eu vou botar aí para você ver, deixa eu botar o outro Isso é a gente no basement, deitado na cama, 11 horas da noite, e eles em cima, é que eles entraram para não ficar fora, para não ficar barulho para os vizinhos né, aí a bagunça ficou Vamos deixar a senhora trazer o item, a gente aproveitou na farmácia buscar um negócio botando o dedão, buscar nem cheiro enquanto isso, olha aí ó, o pinhado trouxe uma caneta, só para sacanear mesmo isso E é o turista, todos os molequinhos que moravam aqui antes né, deixa eu ver, vai ver se é que é assim né 40 mais years Minha altura para sempre aí para você agora na sua parede Mairô, você viu que bonitinho esse aqui dos meus tamanhos? Mairô, só cadê você para mim brincar? Vem ver que bonitinho, tu viu isso aqui minha irmã? Que bonitinho? Não Os tamanhos das crianças? Ah, tinha no quarto lá também Viu o mais alto lá, que bonito? Você botou você? Claro, mesmo dia, você lembra de mim para sempre aqui ó Que lindo, acompanha o item também Ele colocou 40 a mais Eu não ia botar a minha idade, eu botei 40 a mais 40 a mais Você podia gravar com esse alto no fundo né? É Você podia ficar mais bonito Você está dirigindo o cara que mexe com a câmera? Eu já estou Ele estava cuidando do sol, não o fundo Vai comer isso aqui Vou deixar latinha Ah, eu nem pensei em nada né? Chegou a hora da grande final do Gincana da Mel O Carlinho está me atrapalhando ali atrás Se você não me conhece, eu sou a Melissa Mudadori do canal Mel E100 Caraca, nasceu para isso hein? Foi uma desenvoltura que eu fiquei chocada Olha, eu estava super natural O pessoal já conhece a Fabinha Que já foi lá em casa comer churrasco Verdade Vai comer, vai comer Vai comer, devia comer na irmã ainda Vai comer, vai comer Com a costela também Foi? Não tinha uma costela? Não tem uma comida Aline Moreira, gente A mulher do lixo A mulher do lixo, isso Uau, tem um monte de viral com lixo Olha o lixo dos Estados Unidos É gente, é isso, é uma pior câmera É verdade Eu ia gravar uma A lixeira de Newark, a lixeira dos Estados Unidos Eu vou botar o link de todo mundo na descrição Eu ia fazer o... Olha o lixo nos Estados Unidos aqui Isso Eu ia fazer um Reels assim Sou irmão Sou irmão Ah, esse aí ninguém pega no lixo É, corta de touro Quem é o editor? Eu Putz Abel? Abel, Abel Eu vou botar o isolto Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Hum, ó, Gêmele. Let's go, let's go, let's go! Vai, 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 vai! Essa aqui é a minha câmera, gente, pra vlog que eu comprei. Eu acho que eu tô bem na fita, viu? Adivinha quem tem uma igualzinha minha, gente? Adivinha, olha aqui, ó. Ima Gêmea, olha aqui. Ele! Tá bem, tá bem. Tô bem, Carlinhos? Tá bem, é boa, eu gosto. Eu vou usar, né, irmã? Vou usar, né? O cara tá fazendo sorteio. É, você ia fazer o sorteio? Eu tava gravando as Olimpíadas aí. O que aconteceu que não tem mais prova no meu vídeo? Teve duas, três, eu fomei três provas, acho. E aí, acabou as Olimpíadas? Porque tivemos pessoas lesionadas no meio do carro. Não toca na cabeça. Não toca na cabeça. Olha o tamanho. Olha o tamanho. A cabeça eu fiz um dedo dele. Bom, dá pra ver, dá pra ver a saliente aqui, ó. Eu sei que dá pra ver. Ela caiu de cabeça no chão. E sempre de cabeça. Quando tá minha irmã falando mal de gente do YouTube, já. Mentira, tô falando super bem da Isabela Borges. Eu nem falei o nome. Mas eu tô falando super bem do lado do Flamengo. Cadê a luz dessa casa, minha irmã? Não paguei. Tá sem luz, então. Olha, tem que... Borra, borra! Borra o noivo! Ele disse que no casamento ele vai aparecer. Aí! De máscara, mas ele disse que vai. Tem que vir. Sério? Ele falou que vai de máscara. Vou avisar meus seguidores. Vai aparecer no meu canal, né? Vamos ver. Vou trazer a Fabinha. Que prometeu que vai visitar Orlando pra participar do Papo Souto, né? Sim! Porque ficou tão, tão, tão loucura aqui os negócios. Tudo que a gente nem pegou o Papo Souto. Nem deu tempo. O pessoal bebeu, foi embora, bebeu, foi embora. E foi embora todo mundo assim. Foi muito rápido. Passou rápido, né? Onde você tem de altura? Um e meio. Eu sou baixinha. Um e meio. Ó, o Fabiano Lopes aqui não conhece, eu vou deixar o link na descrição. Tem o canal dos Estados Unidos. Tem o canal que tá viralizando com os virais aí de Reels e... Tiktok. Tiktok, rapaz. Eu tô conhecendo uma Tiktok daqui. Nossa, o Tiktok, gente, é uma plataforma boa, viu? Cresce rapidinho. O que você mostra lá pro pessoal que não conhece? Eu mostro vídeo de coisas de preços, né? De 100, desatacado. O pessoal no Brasil gosta bastante. E também lixo das ruas aqui dos Estados Unidos. Você também é mulher do lixo, então? Ah, eu gosto, né? Eu sou a mulher do lixo. Mais uma mulher do lixo. Gente, eu e a mulher, nós encontramos dois sofás. Zero. Zero, gente. Sério. Tá lá no meu vídeo. De verdade, dois sofás não tinha mancha, Carlinho. Porque tem muitos que a gente encontra que é manchado, é rasgado, tem uns furadinhos. Esses não, gente. Dois. Zero. Zero. Eu fiquei chocada. Acompanhe o canal dela. Passou aqui até hoje quando chegou. Sábado. Sábado. Sábado da noite. Participou da... Não quebrou nada? Graças a Deus. Eu e a minha família estão salvos e ainda ganhamos vários prêmios. Meu filho ganhou o primeiro lugar na Gincana, ganhou o Earpod. Eu ganhei um negócio tipo a Alexa, uma caixinha e ainda ganhei no bingo ontem. É verdade. Ninguém pagou ela ainda. É, tudo bem que eu ganhei e não levei. Só recebi 20 dólares. Se fosse eu ganhar 70, mas tudo bem. Acompanha ela. Tem um conteúdo legal e tá viralizando com esses reels aí. O pessoal tá fazendo esse de olhar as coisas no lixo nos Estados Unidos. Não, deixa eu ir embora. Dá dica. Eu quero fazer meu TikTok movimentar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho TikTok porque eu garantei arroba lá. Mas é preciso movimentar. O que eu faço? Você tem que dar dica. O TikTok eu fiquei surpresa porque o meu primeiro vídeozinho que viralizou lá, gente, foi um vídeo lavando roupa, mostrando como eu lavo roupa. Eu simplesmente coloquei as roupas na máquina, mostrei o sabãozinho que eu uso. Gente, o vídeo tá com mais de 4 milhões de visualizações. Nossa Senhora. Você já ganha dinheiro não? Tem monetização? Ganha também dinheiro no TikTok, gente. E eu postei o mesmo vídeo, Carlinhos, no meu YouTube, no Shorts. E aí? Mais de 4 milhões de visualizações. No Shorts, né? Aham, no YouTube também. Gente, o povo amou me ver lavar roupa. Esse negócio de vídeozinho curto eu acho que tá na moda do momento, né? É mais rápido o pessoal assistir em vez de assistir 15, 20 minutos de vídeo. Exatamente. É assim, ó. Então, vou começar a fazer a Shorts e o Tik Tok. Eu vou virar Tik Tok. Fazer dancinha. E aí?